Olá, hoje o vídeo de hoje tem a ver com uma pergunta que muitas pessoas me fazem que é Rui, o que é que tu fazes? Qual é que é o teu trabalho? Porque realmente na verdade eu faço muitos vídeos de partilhar experiências, crescimento pessoal, atitude, atitude para o sucesso, etc. Mas na verdade, pronto, às vezes as pessoas ficam baralhadas no que é que eu faço. Eu trabalho em marketing de rede e internet de marketing, ok? E faço uma combinação, uma conjunção destas duas tarefas, internet de marketing e marketing de rede. E na verdade, muitas pessoas pensam que eu estou nas vendas. E muitas pessoas pensam, quando falam comigo, quando veem os meus vídeos, quando perguntam da minha oportunidade, dos meus serviços, dos meus produtos, que eu estou nas vendas. Marketing de rede, internet de marketing não tem nada a ver com vendas, tem a ver com compras. Já a minha patrocinadora me dizia isso. E porquê? Porque, na verdade, vejam bem a combinação destas duas coisas. Internet de marketing, marketing de rede. A palavra comum é marketing. E é exatamente isso que você tem que aprender. E é o que nós fazemos. O que eu faço é marketing. Eu faço marketing dos meus produtos, serviços, oportunidades para as pessoas e aquelas que estão interessadas, compram a mim. Ok? É isso que você tem que entender, uma vez por todas, que é muito importante que aprenda a trabalhar com marketing. E essa é a fechada principal deste tipo de negócios. Não existe mais nada que você tenha que aprender, porque não é empurrar pessoas, persegui-las na rua. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você criar um bom perfil de si, atrair as pessoas, fazer uma boa campanha de marketing e vai ver que as pessoas que estão interessadas irão comprar. Você não tem que ir empurrar ou vender, seja o que for. Isto é um negócio de compras, não de vendas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Tenham um dia fantástico. Tchau. 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 Tchau.